Esse objeto possui três faces inclinadas, sendo duas paralelas entre si. Fecha-se a caixa original prolongando as linhas. Determina-se a posição de trabalho. Esquematizamos a posição das vistas no sistema. Faça a modulação usando as informações que a própria peça fornece. Profundidade 4, altura 3, largura 6. Teremos 8 unidades na vertical e 11 unidades na horizontal, contando com os intervalos. Divisão em 8 partes. Divisão em 11 módulos. Se inicia o desenho pela VS, pois é onde estão as retas inclinadas das faces acumuladas. Observando o paralelismo das faces na VS, se pode traçar corretamente. Desenha-se a VA, trazendo as informações da VS já traçada. Interesse. dares focus. Tapas. nestape. T slash semel online. Atire. 것 같 jacket. Tapas. 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 Observa-se a face escondida e o vazio de uma unidade no fundo da peça com uma linha tracejada. Na VLE, traça-se a face vertical que pertence à caixa. Copiamos a medida do chanfro sobre o eixo isométrico na VS e a transferimos para a VLE, traçando o trecho inclinado. Fazemos o fechamento e traçamos a parte escondida da face horizontal com uma linha tracejada. Este é o exercício pronto. Se for o caso, reforce as linhas do desenho. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri